Portland, Oregon, 1990 Ainda é lado, hein? Estou tentando Ah, isso é enrolação Eu não entendo, eu tenho experiência Olha, a sua experiência não tem nada a ver com isso Já falamos sobre isso, Neil Enquanto estiver com isso no pescoço Ninguém vai querer te contratar É mesmo Me diga exatamente o que vocês fazem por aqui Aqui nós entregamos cheques Para pessoas que nos culpam por seus problemas Desculpe O que disseram? Disseram que ia começar a me sentir melhor logo Mas já passou quase um mês Nossa Parece que não viram uma coisa O que? Neil Você quebrou o pescoço Sr. Walsh, é o Michael Vamos, Sr. Walsh Eu sei que o senhor está aí Não estou, não O aluguel está atrasado três meses Eu já falei, eu perdi o meu Emprego Emprego, é Sim, eu sei Eu sinto pelo acidente Mas não vou perder meu emprego Porque perdeu o seu Bom, eu estou procurando Eu estou tentando Todo dia Não pode ligar para ninguém? Não, eu já liguei para quem eu podia Eu não tenho Eu não tenho para onde ir Cinco horas, Neil Eu tenho para onde ir Eu vou tentar Proveço Bem-vindo, Ashla. Bem-vindo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O aluguel? 25 dólares por semana E ali são os banheiros A faxineira se demitiu no mês passado Então é legal se você puder limpar depois que usar Ok Aquelas ali que tem transporte 75 por semana Tá Ali depois do lago tem outra área de piquenique É reservado pros campistas de verdade Só eles podem ficar lá Campistas? É, eles costumam chegar de carro Ficam uns dias e depois se mandam Um cara como você Que chega na chuva Com barraca e colchonete A gente chama de campista profissional por aqui Sim E os profissionais acabam ficando um pouco mais Igual aqueles caras ali Eu vou me restabelecer em poucos dias Assim que Encontrar trabalho Porque chegou tarde Ontem em casa A cobrança da semana começa na sexta Às três da tarde Se estiver aqui Eu espero que me pague Em dia Sem atraso Certo Se não Tá fora Fora? Tá entendido? Tá Tá entendido Tenha um bom dia E tem mais O quê? Se fosse você Eu colocava isso em cima da barraca Pra quê? É pra chuva Vejo que você tem muita experiência Rádio? Isso é bom E por que não tem currículo? Não importa Por que a Osborne e Associados devem contratar alguém como você? Temos outros 20 na espera Por que você? Bem, apesar da aparência estranha Eu já fui supervisor em três companhias O que me faz pensar sobre sua ética Ou talvez tenha sido meio incoerente Quer dizer, sem propósito Bom, na verdade eu fui demitido Quando as estações foram compradas e consolidadas Bom, agora tudo é corporativo E eu tenho quase 50 anos E sou muito qualificado Por isso provavelmente não vai me contratar, não é? Bem, o problema é que a maioria já tem mestrado Você não Não tem, mas ainda acho que posso fazer um bom trabalho no Osborne e Associados Por aqui queremos excelência, Sr. Walsh Não bom Sinto muito Tá, eu entendo Mas eu preciso muito desse emprego Você é muito qualificado Próximo Vai, chefe Vai logo É, não liga pra eles Quando tem gente estranha Eles ficam meio nervosos É isso Então parece que vai ficar aqui por mais uma semana Como disse? É mais difícil do que pensou Olha, tem uma conveniência ali na esquina Eles tem um centro de reciclagem É assim que eles pagam o aluguel Arruma um saco de latinha de alumínio E já tem metade pra pagar a semana Um saco por dia Consegue comida e bebida Eu não... Eu não bebo, obrigado É? Fica mais um pouco e vai começar Garanto Precisa-se de ajudante? Fica mais um gostoso V simple Fica mais uma cometer Fica mais um pouco e vai começar Eu ninho Meio Fica mais um atitude Meio Meio French Fez Ve UM A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só, sábado e noite A sua vez Porque... É dia dos caras Comprar comida Por isso é que tem Guacamole no sábado Por quê? Porque tem, ué! Me ajuda aqui, fez Desperdício Receita é isso Tá quase pronto E nos domingos É dia difícil Porque a maioria dos caras Come em casa Vamos lá, pega os pratos Niu? Vem pegar Não, mas… Obrigado Ele ainda é novato. Ah, deixa ele... Você vai voltar! E aí? Quer alguma coisa, amigo? Ah, sim. Um banheiro. A gente tem dois banheiros. Obrigado. Ei, onde você pensa que vai? Ao banheiro? É só usar a cabeça. Certo. Olha só, está vendo depois do parque aquela árvore lá? Está vendo? Sim. Ótimo. Vai lá, levanta a perna que nem os cachorros. Vocês me dão nojo. Por que não arrumam emprego que nem os outros? Qual é o problema? Ele está querendo entrar para usar o banheiro. Vai rápido, tá? Obrigado. Então... Ótimo. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Tchau. Tchau. Bom dia. Tchau. 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 Eu não vou morrer naquele parque. Tchau. 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 Pode falar com o diretor do programa, por favor? Ele está no ar agora, eu posso ajudar? Eu estou ligando por causa do anúncio do jornal DJ de rádio. Alô? Esse anúncio só ia sair na semana que vem. Bom, eu estou com o jornal aqui na minha mão. Que jornal? Ashland Daily, nos classificados. Desculpa. Que dia é hoje? Hoje? 7 de novembro. Alô? Ah, não. Ainda estou aqui. Desculpe. Tem alguma vaga aberta? Tem. Está um entra e sai aqui nos últimos seis meses. Escuta. Que tal se eu pegar seu nome e telefone e pedir para o Roy ligar para você? Tem algum jeito de eu falar com o Roy hoje? É que agora ele está ocupado, mas eu posso ver se eu consigo alguma coisa. Para onde ele pode ligar? Ah, tá... Ele pode ligar no... Ele pode ligar no 555-7507. O meu nome é Neil. Oi, Neil. Eu sou a Leora. Legal falar com você. É, para mim também foi muito legal falar com você, Leora. Obrigado e até mais. Estou esperando a ligação, tá? Tchau, cara. Tchau, cara. Isso é o rote invés. Espero saber. Seguir nosso trabalho lá. Então vou perguntando até tudo para mim. Ponto... Porém... Seguir nosso teammates do torno da infelmação. Amém. Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Sabe em quanto tempo a gente vai levar? Ah, é que eu estou esperando o telefonema. O que foi agora? Não sei lá, ela desligou aqui. É, o que houve aí? Temos ainda duas paradas hoje. Alô? Neil? Oi, é a Leora. Oi, Leora. Por acaso estou te atrapalhando? Não, 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 está perfeito, perfeito. Tudo bem, como vai? Vem. Escuta, eu falei para o Roy sobre você e ele pediu para vir aqui amanhã. Pode ser as nada. Amanhã, está ótimo, está ótimo. Vai ser ótimo. Ótimo. Sabe o nosso endereço? Eu encontro vocês. Legal, então, até amanhã. Até mais. tchau, tchau Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sabia que eu tinha uma coisa que te servia. Ah, ótimo. E muito obrigado pela camisa e por me barbear. Fiquei mais apresentável. É só medo. É, falar é fácil, não é você que está voltando para a vida lá fora? E se não der certo? E se der? Neil está com medo de largar o que te trouxe para cá desde o início. Largar? Não tenho nada para largar. Por isso que está aqui. Não, não. Eu estou aqui porque perdi o meu emprego. Porque perdeu a si mesmo. Agora só o que quero é ter esse emprego. Vai ter. Agora você está pronto. Esta é a sua oportunidade. De viver o amor real. Do que você está falando? De você ser um homem. Homem mesmo, Neil. Não um predador. Quantas mulheres serão necessárias? Quanto você ainda precisa cair para perceber que seu comportamento é uma tentativa de se destruir? Do que você está falando? Não um pedaço. 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 Vem cá. Não te falei que ela ia fazer milagre? Como é que foi? Não sei. Fio, a gente vê dentro do trailer dela há muitos anos. Como é? É legal. Ela fez sua cabeça rodar? Ela fez sua cabeça rodar. Está em cima da hora. Fio, você não vem? Vou, vou. Neil, a gente sabe como isso é importante. Uma ajudinha para o ônibus. E você tem tempo para tomar um café com bacon, ovo, panqueca, comer, torrada. Não esqueça as torradas e geleia e uva se tiver aí uns biscoitos. Você que vai comer ou é ele? Pessoal, obrigado. Agora não vai. É, vai, Neil. É, meu amigo está subindo. É. Engraçado, né? O que é que tem a gente olhar o relógio dos outros? A gente já se conhece? Ah, eu, eu acho que não. Eu sou a Carly. Oi. Ah, vem sempre aqui? Meu nome é Neil. Neil? Eu estou brincando. É claro, porque se viesse eu teria visto você. Já sou parte desse ônibus. Sou assim. Pode achar que algum dia eu vou comprar um carro. Não. Eu amo demais as pessoas. Sou recepcionista. Trabalho para uma companhia de construção em Medford. A gente trabalha que nem louco lá. Ah, é. Não, porque só de pensar em ficar num carro sozinha o dia todo não é pra mim. Eu amo pessoas. Espera, eu já disse isso, não disse? Disse. Bom, é verdade. Eu sou doida. Bom, foi um prazer conhecer. Ah, já vai descer. É, acho que sim. Tá. Nossa, a vida não é assim mesmo. Sabe, as pessoas entram e saem e nunca se sabe o porquê. Ou se a gente vai voltar a vê-las de novo. Eu nunca pensei dessa maneira. Faz a gente pensar. Bom, adeus. Ah, não, 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 não tem que dizer adeus. Até mais, até outra vez, tudo menos adeus. Adeus é algo que se diz quando deixa um mau emprego ou um amante ruim. É, é. Bom, até mais. Tchau. Ei, falei e disse, garoto. Pessoas mortas. Coisas estranhas. Eu tenho ouvido muito a respeito do tour de terror de sexta de manhã. Bob e James estarão comigo na segunda. Eles têm um livro novo chamado Rompendo com Mamãe. Ou papai, ou seu primo. Bom, seja qual for o nome. Eles vão dar autógrafos na livraria Mad for Pegado. A partir das sete da noite. Na segunda, vou conversar com o balconista Prato. Eles tapotam com vocês que pedem peito de frango e na última hora mudam para presunto fatiado. E mais tarde, às oito horas da noite, vamos iniciar um debate sobre os problemas do trânsito e humanidade. Você é o Neil? Sim. Leora, nós conversamos pelo telefone. Obrigado por me convidar. Não se anime, não. Vai ter que falar com o Roy. Diz pra Jenny que eu quero falar com ela. Eu não me lembro de ter aprovado esse cara russo bêbado pro show de amanhã. Quem é que vai querer saber de como um cara entupido de vodka caiu de um prédio de seis andares e sobreviveu, hã? É, até que isso pode ser engraçado. Tá, tudo bem. Vamos seguir com esse russo bêbado, mas eu quero uma lista de substitutos caso ele não sirva. Esteja certa de que o cara não venha bêbado, porque eu... Quem é esse? É pro horário das nove, no fim de semana. Ah, sim. Oi. Como vai? Oi. Entra, eu já falo com você, tá? Tudo bem. Olha, da próxima vez que a gente estiver falando sobre assuntos reservados, eu não quero que haja nenhuma outra pessoa atrás de nós. Se você desse um tempo, pelo menos uma vez, eu ficaria feliz em fazer isso. Tá, tá. Deixa eu ver os recados. Cancela esse almoço. Ai, cara. Me desculpa pelo atraso, viu? Eu tive um mês terrível e... Ah, como vai? Ah, Nick? Ah, Neil. Neil, isso. A Leora está impressionada com você? Ela disse que tem boa experiência. É, bom. Eu fiquei no ar um tempo em Baltimore e fui pro sul uns anos depois disso e... Eu sempre trabalhei com o rádio na minha carreira. Quer saber, eu... Escuta. Eu posso fazer as pessoas gostarem de ouvir o som das folhas caindo no rádio. Como faz isso? Você vai ter que me contratar pra descobrir. Como está seu sábado à tarde? Sábado à tarde, eu tô livre. São quatro horas de trampo. Dá pra você agendar? Dá, tudo bem. Dá? Uhum. Tá ótimo. Tá contratado. Ótimo. Te vejo no sábado. Tá. E fecha a porta. E fecha a porta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Eu vou te ligar para falar do novo mix, tá bom? Acho ótimo, suas ideias são perfeitas. Até. Minhas ideias são perfeitas. Minhas ideias são perfeitas. Minhas ideias são perfeitas. Minhas ideias são... Perfeitas. Minhas ideias são perfeitas. Minhas ideias são perfeitas. Minhas ideias são perfeitas. Portanto, quer saber, eu quero fazer um crente aos meus grandes amigos, tá bom? Saúde! Tem a melhor cabana do parque. Saúde, saúde. Bom apetite! Bom dia. Bom dia. Para você também. Oi, Neil. Oi. Oh, Leora. O que faz aqui? Prazer em te ver também. Desculpa, eu não sei porque achei que você morava em Medford. Eu nasci, cresci bem aqui em Ashland. E você, mora aqui perto? Neil, meu chapa, como é que vai, amigo? Oh, olha só. O senhor ficou metido agora. Neil, você vai me apresentar para essa sua amiga bela e ilusão branca? Ah, Leora, este é Fitch, Fitch. Esta é a Leora. Prazer em conhecê-la. O prazer é todo meu. Você é uma florzinha do campo, meu. Fitch, podemos conversar depois? Ah, larga de ser bobo. Eu vou ficar pra um trago. Mas não se preocupe, não. Mesmo que seja meu único amigo que tem emprego, eu trouxe a minha. Fitch. A não ser que leve essa carne fresca pra sua nova cabana. Fitch. Seu cachorrão, eu sei como você age. O meu amigo aí tem uma bela cabana. Você devia ver. Tem uma boa cobertura. Eu acho que cabe até vocês dois lá dentro. Puxa vida. Me desculpa. Me desculpa. Deixa que eu pego. Pode deixar que eu limpo aí. Tudo bem. Me desculpa, tá? Por favor, para. Bati com a bunda no céu. Melhor eu ir. Eu... Eu... Eu sinto muito. É. Ah. Ah... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vim saber se você está precisando de alguma coisa. Já está indo? Já. É estranho pensar que tudo o que eu tenho cabe numa sacola. Não é errado viajar com pouca coisa. É. A gente devia falar sobre aquele dia. Ah, não é necessário. É sim. Pelo que eu estou lembrado, é. A Sunny acha que aconteceu porque eu não estava preparado para você ir embora antes de mim. Fora que eu não conhecia a mulher que causou tudo isso. Incrível, né? Demorou tanto tempo para chegar aos 60 anos. E num segundo volto a ser um garoto ciumento. E de hora. Deve ser bom ir embora, né? É, como você disse. Amigos de rua, duro de fazer. Mas ainda te perder. Então somos amigos? Ainda não. Amigos de rua, duro de fazer. 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 Falido. 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 é. Quem ouve? Da montanha mais alta, foi proclamado. No lugar mais baixo, seu sussurro foi ouvido. Pelos corredores da experiência humana, a verdade ecoou. O amor é a resposta. Vocês projetaram o papel de pai em Deus. E por isso imaginam Deus que julga, recompensa ou pune. Vocês criaram uma realidade baseada no medo em torno do amor. E essa realidade do amor, baseado no medo, domina sua experiência do amor. É do medo que precisa para ser, fazer e ter o que é intrinsecamente certo? Tem de se sentir ameaçado para ser bom? E o que é ser bom? Quem tem a palavra final sobre isso? Eu te digo, você cria as próprias regras. Você dá as diretrizes. Sofrer não tem nada a ver com acontecimentos, mas com suas reações a eles. O que está acontecendo só está acontecendo? Como se... Agora está na hora de ir para o seu espaço divino. Mais do que nunca, vai lhe trazer muita paz mental. E da mente pacífica, grandes ideias vão fluir. Ideias que podem ser soluções para os maiores problemas que imagina ter. Você imagina que esse problema seja tão grande para eu resolver? Sair dessa confusão é um milagre muito grande para eu receber? Entendo que acha que é muito grande para você, até com todas as ferramentas que eu te dei. Mas você acha que é muito grande para mim? Eu não estou preocupado com o seu sucesso no mundo. Só você está. Não precisa se preocupar em ganhar a vida. Os mestres são aqueles que escolheram fazer a vida além de ganhá-la. Vá em frente. Faça o que realmente goste. Não faça mais nada. Vocês têm tão pouco tempo. Como pode pensar em perder um momento fazendo algo para ganhar a vida que não gosta de fazer? Isso não é viver. Isso é morrer. O que é isso que você está escrevendo? Ainda estou tentando descobrir. Que horas são? Neil? É incrível. O que é? O que é incrível? Essas coisas estão me distraindo no trabalho. E eu adorei. Eu não ligo se vai soar estranho ou o que as pessoas podem pensar de mim por dizer algo assim, mas... Eu estive adormecida. Presa num pesadelo perpétuo de uma vida feita principalmente com temores e dúvidas. Quer saber quanto tempo eu passei na minha vida me preocupando como eu ia ganhar a vida? em resolver problemas? Eu não quero viver pensando em ganhar a vida, Neil. Eu quero passar a vida fazendo a vida a vida que faz a diferença. A vida feita com amor e compaixão. e essas coisas. Neil, eu até reli trechos que eu já tinha lido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou. Estou. Estou sim. Escuta, eu preciso lhe dizer. Na verdade, eu só fico sentado. Só fico escrevendo. Eu não consigo parar. E por que é parar? Liora, isso vai se tornar um livro. Não, só um livro. Isso aqui deve completar o livro um e já tenho mais seis cheio de material para o livro dois. Vou ficar ocupada. Obrigado. Escuta, sabe que eu não posso te pagar? Para. Eu não quero que trabalhe de graça. Neil, somos amigos. E mais, só de pensar no que eu vou economizar com terapia. Tá bom. Vamos fazer um trato. se eu tiver lucro com isso aqui, eu quero dividir um pouco com você. Se vai criar abundância para você, pode criar para outra pessoa. Eu escrevi isso? Meu amigo, acabou de fechar um negócio. Não se encaixa em nossa linha editorial. Então é assim. Claro que não se encaixa em nenhuma linha editorial. Muito bem, Bob. Vamos ver. Já que você lê todas as cartas, eu te desafio a ler qualquer uma dessas páginas. servem em nossa Neal Walsh E qual é exatamente a minha posição? Está para ter um livro publicado, Neil. Você está brincando? Nunca brinco com dinheiro. Vamos começar com cinco mil cópias. E o que acontece depois que a minha família acabar de ler, Bob? Otimismo. Eu gosto disso. Eu acredito no livro. Eu também. Por isso estamos acelerando o processo. Certo. Meu escritório vai ligar para o seu pessoal, eles acertaram os detalhes. Tá bom. Bom, Bob. Eu sou o meu pessoal. Não é mais, Neil. Agora você tem um sócio. Eu entro em contato. Isso! Eu entro em contato. Eu entro em contato. Eu entro em contato. O nome da mulher é Sharon Parker. É profissional. Confio em mim, Neil. É bom. Deixe que eu falo com ela. E a Warner Books? A gente vai se encontrar com eles ainda? Bom, eu falo com eles a semana que vem, se precisar. Mas Putnam Putnam é o futuro. Lembre-se. Não reaja a nada que a Sharon disser. Esse jogo é feito sem emoções. Tá bom? Tá. Então vamos nos divertir. Eu sei que deve ter conhecimento que temos vários pedidos de outras editoras sobre o livro de Neil. Alguma oferta? Não temos sempre, Cheryl. Isso é que torna a vida interessante, não acha, Bob? Tem alguma oferta em mente, Cheryl? Antes de começarmos. Eu já estou no mercado metade da minha vida. E com exceção de quatro anos em uma grande empresa, eu trabalho na Putnam. Acho que até o Bob vai concordar que isso é muito raro em nosso negócio. As pessoas não são leais. Mas o fato é que o mundo em que vivemos está mais difícil. Os tempos mudaram. Quanto, Cheryl? Agora deve estar pensando porque estou falando tudo isso. Quanto, Cheryl? Estou falando tudo isso porque... Anna Putnam, eu acredito, uma alma por trás da companhia. Sim, nós temos muitos títulos. Mas também temos habilidade para manter pequenas editoras, como a do Bob. E quando ouvi que a Hampton tinha o seu título, eu fiquei grata. Cheryl, quanto? Estamos preparados para oferecer um milhão de dólares pelos direitos mundiais de Conversando com Deus. Obrigado pelas lindas palavras. Gostei muito delas e o Neil também. E eu concordo com você. Putnam tem uma alma. Tem também poder de compra. E infelizmente com essa oferta, Hampton Roads terá que recusar. Obrigado por terem vindo. Neil, vamos? É, eu achei que a nossa oferta hoje fosse muito generosa, Bob. Eu também. Esse cara tem compromissos marcados por dois meses já, Cheryl. Não posso editar o livro tão rápido. E acho que concordamos que essa é uma mera ponta deste enorme iceberg. Qual é, Cheryl? Pensei que tinha gostado do livro. Eu gostei do livro, Bob. E estou preparada para dar um milhão de razões do porquê gostei. Podemos dar um milhão também. De fato, mandaremos um cartão quando pudermos. Neil? Vamos indo? Obrigado. Obrigado. Você ficou doido? Dá um tempinho. É muito dinheiro. Eu disse... Bob! Dá um tempinho. 1.5. Pegar ou largar? Por que você quer o livro? Bom, pode achar que isso é meio antiquado. Mas eu acho que seu livro pode mudar o mundo. É... É seu. É dela, Bob. É mil. É claro. Há 1.5 milhões. Sim, Bob. Há 1.5 milhões. Neil, por que não pede a conta para nós? Eu vou saindo com a Sharon para resolver alguns pontos. Volto num minuto. Tudo bem. Bob. Obrigado. E obrigado, Sharon. Meus parabéns, Neil. Michael? Certo. Então, satisfeito? Agora escute. A capa do livro. Vamos mantê-la. Eu tenho algumas ideias sobre ela definidas. Eu tenho a arte final já pronta. E acho que podemos precisar olhar direito. Poderia me dar a conta, sim? Ah, me desculpa. Tudo bem. O que está lendo? Economia. Tenho uma prova em 45 minutos. Estou apavorada. Oh, está na universidade? Mais 12 créditos e eu termino. Dá para aproveitar o verão ainda, hein? Bom, talvez no próximo verão. Se eu tiver sorte. Eu tenho um filho entre a escolinha e meu outro emprego. As aulas, tudo. Tudo anda meio devagar na minha vida. Bom. Boa sorte na prova. Obrigada. Mais café? Não, não. Eu, eu... Eu estou muito bem. Obrigado. Tá bom. Obrigado. Ai, meu Deus. E meu também. Isto é uma pequena porcentagem? É que o cheque que eu recebi era enorme. Me desculpa. Eu não quero parecer ingrata. Mas é que é muito dinheiro. Bom, é que eu pensei que você poderia usá-lo para a reforma, sabe? Poderia fazer tudo o que quisesse. Eu não posso aceitar. Liora. Eu quero que você fique com ele. Além disso, fizemos um acordo, não é? Tomi, o Neil está aqui. Convida ele para entrar. Você vai tomar café com a gente. A gente tem que comemorar. Tá bom. O que tem aí? O que tem aí? O que tem aí? O que tem aí? Amém. Vendido. Música Newark, Wisconsin. 9 de novembro de 1995. Vamos lá, Neo. Coloca mais um dia, talvez dois dias na Rússia. É só isso que eles querem. Eu não me importo para o que eles querem. Eu não vou ficar. Eu não fico em casa faz duas semanas. Eu estou cansado. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. De que lado você está, hein? De Deus. Sabe, quem me der eu soubesse. Talvez porque eu tenha feito tanta bobagem na vida. Eu não sei. O que eu sei é que... Não se trata de mim. Isso é por causa... Por causa da Leora, eu acho. E quanto... Já assisti suas palestras, Sr. Walsh. E li seu livro. Sobre como Deus é um Deus amistoso e o universo é um lugar amistoso. E a senhora não acredita nisso? Acredito que seu Deus é muito vingativo. Eu adotei meu filho quando ele tinha seis meses. Porque me disseram que nunca teria filhos. Nunca dissemos ao Jimmy que ele era adotado até ele ter idade para entender o que significava. E aos 14, decidimos que era a hora. Suas notas caíram. Sua atitude mudou. Tinha problemas na escola. Foi uma confusão. Ele tinha raiva da mãe por ter dado ele. Tinha raiva de nós por não ter contado a ele. Tinha raiva de tudo em sua vida. O único jeito de acalmá-lo... Foi prometendo... Que quando ele fizesse 18 anos, encontraríamos sua mãe. Custasse o que custasse, não importava quanto tempo... Prometemos que encontraríamos a mãe dele. E... A atitude dele mudou? Mudou um pouco, mas... O filho que conhecíamos... O filho que tanto amávamos... Sumiu. E nunca mais me chamou de mãe. Quando o Jimmy... Fez 18 anos... Morreu num acidente de moto. Um motorista bêbado... Matou o meu Jimmy. Por favor, me ilumine com sua definição... De um Deus bondoso, Sr. Walsh. Porque eu não vejo um Deus bondoso... Pondo os pais que amam seus filhos incondicionalmente... Numa situação dessas. O que seu Deus diz agora, Sr. Walsh? 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 Um... Desculpa, meu filho. Desculpa, meu filho. Você nunca vai amar ninguém. Qual é o seu nome? Georgia. Georgia. O seu filho morreu para que vocês pudessem manter a sua promessa. A mãe dele morreu há alguns anos. Sua morte foi o único jeito de ele estar com ela. Entendeu? O que você vai fazer? O que você vai fazer? E agora? De onde é que veio aquilo? Leon. Honestamente, Liora, eu não sei o que aconteceu lá. E se eu inventei tudo aquilo? E inventou? Eu não sei. Eu não sei de onde aquilo surgiu. Sim, sabe sim. Leon. Tudo bem, vai e marca os dias a mais na Rússia. Eu já marquei. Eu já marquei. Estava certa, meu respeito, mãe. Mas estou aprendendo. Eu já marquei. 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 Amém. 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 Amém.